Vamos para mais um botão da nossa barra de ferramentas padrão do LibreOffice Writer 4.4. Agora nós vamos falar sobre esse botão chamado Inserir quebra de página, da tecla de atalho Ctrl mais Enter. Observa de novo ali na tela, botão Inserir quebra de página, tecla de atalho, Ctrl mais Enter. Bem, qual é a função desse botão? Primeiro, quando nós falamos sobre o termo quebra, quebra se refere a encerrar a edição de um determinado ponto e partir para um outro ponto. Se a quebra é de página, isso quer dizer que eu quero encerrar a edição nesta página e partir direto para a próxima página. Esta é a função do nosso botão chamado Quebra de Página. Mas vamos fazer o teste prático, acompanha comigo. Vamos digitar aqui nesta primeira página, nesta página 1, Aulas, Concursos, Cursos, ponto. Ok. Eu não quero mais editar nesta página, agora eu quero editar na próxima página. Então, eu posso usar a tecla de atalho Ctrl mais Enter, ou posso usar o botão Quebra de Página, que ele vai colocar o cursor direto na próxima página. Acompanha comigo, então. Vamos clicar ali no botão Quebra de Página, Inserir Quebra de Página. Cliquei. E percebe que aconteceu de fato, o cursor foi direto para a página 2 do documento. E agora aqui, então, eu vou digitar mouse. De novo, quero ir para a próxima página. Não quero mais editar nesta página 2, quero ir direto para a página 3. Novamente, vou clicar no botão Quebra de Página, Inserir Quebra de Página, ou usar a tecla de atalho Ctrl mais Enter. Vamos fazer isso agora. Cliquei. Pronto. Novamente, o cursor foi direto para a próxima página, nesse caso, a página 3. Vamos digitar aqui, Teclado. É isso. Quando tu pensa em responder qual é a função deste botão chamado Quebra de Página, lembra, ponto de inserção direto na próxima página. Essa é a função deste botão. E outra dica importante em relação a este estudo, é bem simples. Se a quebra de página coloca o ponto de inserção na próxima página, e o nome, na verdade, do botão é Inserir Quebra de Página, onde eu encontro este comando através do menu? Só pode ser o menu Inserir. Então, vamos observar na prática. Vamos ampliar aqui. Observa a visualização. Nós temos ali, então, o menu Inserir do nosso LibreOffice Writer. Dentro do menu Inserir, existe a opção chamada Quebra Manual. Então, clica no menu Inserir, depois clica na opção Quebra Manual. E aí sim, quando tu clicar na opção Quebra Manual do menu Inserir, ele exibe esta caixa de diálogo chamada Inserir Quebra. E ali tem vários tipos de quebras que nós podemos escolher. Então, quando eu entro no menu Inserir e escolho Quebra Manual, eu poderia escolher a quebra de página citada ali pelo próprio botão. Mas também existe a quebra de linha, que é o ponto de inserção na próxima linha, porém dentro do mesmo parágrafo. Existe também a quebra de coluna, que é o ponto de inserção na próxima coluna. E essa que nós usamos agora, que é a quebra de página, o ponto de inserção na próxima página. Então, se a prova sugerir qual é o menu para a quebra de página, é o menu Inserir, Quebra Manual. E aí tu pode escolher o tipo de quebra, sendo quebra de linha, quebra de coluna ou quebra de página. Ok, pessoal? É isso que nós tínhamos sobre o botão Inserir Quebra de Página. Lembrar, é claro, da tecla de atalho dele, que é o Ctrl mais Enter. Isso é importante para a prova, além do próprio botão. E lembrar também o menu, que é o menu Inserir Quebra, Manual. E aí tu escolhe o tipo de quebra desejado. Certo? Se gostou do vídeo, não esquece, marca gostei. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Bons estudos!